Este acidente foi registrado às 5 horas da tarde de sábado na rua Itabira, no bairro Cadorim. O Fiat Estilo estava estacionado e foi atingido pelo Celta, onde estavam o motorista e um passageiro. O SAMU chegou a ser acionado, mas os ocupantes dispensaram o atendimento, apenas dando os materiais de regular monta nos veículos envolvidos.